Bom dia, bom dia, minha gente. Estamos indo aqui no posto de combustível abaixar o carro. E tá indo só eu e o José Davi. Olha onde ele tá indo, vou mostrar pra vocês aqui, viu? Chega, vai sorridente, tá achando bom. A mamãe foi fazer a unha ali, fui deixar ela. Porque o José Davi não pode ficar lá com ela, né? E eu tô aproveitando a viagem, vou abaixar o carro ali. Olha, gente. Fui deixar a minha esposa pra fazer a unha. E olha quem tá aqui, o José Davi, lindo, maravilhoso. Bom dia, papai. Dá um aloe pro pessoal. Oi, pessoal. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu tô no banco da frente, né, pai? É errado, mas eu tô indo, pai. Por conta que eu tô no meu bairrozinho aqui. Tudo é muito perto. Eu tô indo aqui porque ir atrás, pai, acha perigoso. Só lá não vai dar tempo. Pai, acalentar. Tá lebrinando, ó. Bom dia, pai. Bom dia. Dá bom dia aí pro pessoal. Hum? Bom dia. Acordou agorinha. Acordou agorinha. Olha a hora. A hora que ela acordou. Nove e sete. Ela tava só esperando ela acordar pra poder ir. Né, pai? Acordou agorinha. Mamou, né? Tomou o cafezinho da manhã. Aí, pé no mundo, né? O buraqueiro aqui, o caçamento é muito ruim, galera. Eu tô com o José Davi. Tô indo devagarinho. Pois é. Né, José Davi? Tá nessa rua aqui. E a gente não tem saída. Não tem saída. Tá lebrinando. Então, essa aqui. Essa aqui tem saída. Parece que eu não sei onde eu tô. Ah, me achei. Chuvazinha aqui é assim. Tá sol. Do nada dá uma chuva grande. Aí, do nada, vem o sol de novo. É bom o clima aqui. Calor faz. Calor chega. Derreta os pastos do carro, viu? Aqui. É. Aqui é bom demais. Calorzinho aqui é bom. Vai pra uma praia. Uma lagoa. Né, meu José Davi? É, pessoal. A câmera do celular tá balançando porque eu tô dirigindo e segurando com a mão, certo? Mas, breve, estarei com um suporte aqui de carro pra não balançar tanto, entendeu? Segura, pai, aí, viu? Vai pra regar um carro de pá agora, viu? Mas, a mamãe besta ficou fazendo as unhas. É isso aí, galera. Eita, pai. Eita, pai. Bom dia, pai. Então, menina, vai ser o carro, é? Pois é, já já estamos chegando no posto, abastecer e voltar pra casa. Já já nós chegamos em casa. É isso aí, galera. Estamos já chegando no posto. Tive que cortar o vídeo aqui. Olha quem tá brincando aqui com paninho. É. Tá brincando, né, pai? Tá brincando, né, pai? Tá brincando, né? Papai mandou cortar o cabelo dele, mandou fazer um navalhado. Dá aí o navalhado dele. É. Abaixar aqui o volume, né? Ó, direita, exaltar isso. Senão o vídeo é cortado e tal. E ele tá aqui, danado, conversando. E vamos aqui, mano. Vai aproveitar e resolver umas coisas dele ali. Vai dar certo. É isso aí. O carro, ó, na reserva, reserva, viu? Eu não gosto de deixar o carro chegar na reserva, por conta que causa problema, né? Tipo, a sujeira que tem lá no fundo do tanque, vai pros bicos, aí, em top. Não vai diretamente pros bicos, né? Vai pro filtro do filtro. Às vezes, o filtro não faz o trabalho direito, porque se tiver muito sujo, não faz o trabalho. Aí, termina pros bicos, certo? Mas, como o filtro tá limpinho, eu troquei, tá tudo ok. Aí, por isso que eu deixei chegar na reserva. Mas, enfim, eu vou abaixar agora. E evitar deixar chegar na reserva. Tô já chegando lá, hein? Chegamos aqui no posto. Abaixei, ó. S10. Aí, estamos aqui no posto. Só espere abaixo, isso aí. Pra cá, cara. Sério. E, pai? Tá brincando aí, é, pai? Vamos já pra casa, viu? Assistei? E aí, pessoal? Nós chegamos agora em casa. Né, José Davi? É, agora vamos assistir a TVzinha, que ele gosta de assistir. Vou botar ele no cantinho dele aqui, pra ver se ele fica quietinho assistindo e brincando. Que ele fica. Ele ama ficar quietinho, brincando. Nada de chorar, né, pai? Ele não chorou ainda. Rapazinho, já. Ele tá com um titinho durinho aqui. Eu acho que ele vai fazer xixi. Eu acho que ele vai fazer xixi. Música 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 E aí, vai ter vídeo da hora, viu? Tchau, galera. Fui. Fui. Fui.